Após críticas, mãe de Vitube escreve carta aberta a todos. A mãe da participante Vitória do BBB21, Viviana Itube, ela que tem recebido muitas críticas por conta do jogo da filha no BBB e o comportamento dela. Em suas redes sociais, ela apareceu em seu Instagram Stories chorando, e diz que sempre está do lado da filha. Na carta, Viviana Itube disse assim, Vi, minha filha, eu escrevo essa carta sabendo que você só vai ler quando você sair da casa. Os últimos dias não têm sido fáceis para quem está aqui fora e ama você. As pessoas têm sido implacáveis em comentários que, como mãe, me dói a alma. O sofrimento que mais me persegue diariamente é imaginar sua dor e conflito da realidade ao sair daí. Filha, desculpa te dizer isso, mas eu estou com o coração em pedaços. Eu vou estar sempre do seu lado e vou ganhar forças para te apoiar. Juntinhas, como sempre, vamos analisar tudo o que aconteceu e tirar uma lição disso tudo. O BBB tem mostrado oportunidades de discutir temas importantíssimos em rede nacional, como, por exemplo, a homofobia, o machismo e o racismo. Eu serei a primeira a defender das críticas mais pesadas, mas não serei a última a mostrar seus erros quando ocorrem e ajudá-las a evoluir. Você já deu alguns tropeços na vida, mas com eles eu vi você aprender e seguir em frente. Ninguém nasce pronto e você, mesmo que tenha milhões de seguidores e anos de carreira, ainda é uma jovem procurando entender o lugar no mundo e o seu próprio caminho. Aqui de fora temos acesso a todas as câmeras e pontos de vistas, o que torna mais fácil distinguir o certo do errado. Aqui fora também estamos vendo o que dói e o que gera dor. Tenho certeza que a experiência de estar na casa mais vigiada do Brasil, cercada por pessoas com histórias diferentes da sua, será de grande aprendizado para você, filha. Uma experiência que será lembrada por toda a sua vida e que com certeza trará novos aprendizados para todos nós. VITUB, te amo! Disse Viviane Tube.